Agora a gente traz uma informação que vai sair do seu bolso pra ser consertada, viu? Criminosos furtaram fios de uma pista de caminhada que passa por uma das regiões de Foz do Iguaçu. E aí, deixaram clara a população no escuro. Quem traz essa informação pra gente ao vivo é o Fidel Alvarenga. Fidel, essa obra aí quase que nem tinha sido entregue ainda, né? Ela tava sendo construída. Exato, Escola. Bom dia pra você, bom dia a todos que estão nos assistindo. Nós estamos no trecho onde os fios de luminárias, né, de postes aqui foram furtados. São essas daqui, ó, que vocês estão vendo. Todas as luzes apagadas. É um trecho mais ou menos aqui de uns 300 metros, onde furtaram todos os fios. Em alguns locais, os criminosos cavaram um buraco embaixo do poste e levaram tudo que conseguiram. Só pra gente ter uma ideia, do outro lado aqui é onde e ainda está funcionando. Pra vocês verem como estaria, deveria estar funcionando desse lado onde nós acabamos de mostrar. Um prejuízo enorme aí, essa obra é da Itaipu Binacional, liga a usina hidrelétrica com a BR-277, tem mais ou menos uns 5 quilômetros. E custou a Itaipu Binacional cerca de 18 milhões de reais. Mas é uma obra que ainda não foi entregue oficialmente. Só pra gente ter uma ideia, no ano passado, em outras áreas aqui da cidade de Foz do Iguaçu, a prefeitura estima um prejuízo de 1 milhão de reais com a reposição de fios que foram furtados em outras áreas. A Itaipu Binacional, em nota, informou que haverá uma reposição dos fios aqui, mas não de cobre, e sim de alumínio, que tem um valor no mercado bem abaixo. O problema é que o pessoal furta esses fios de cobre para revender. E agora, a Itaipu já achou um outro meio aí pra evitar que isso aconteça, escola. Olha, Fidel, essa não é a primeira vez que a gente mostra esse tipo de situação, inclusive em Foz do Iguaçu. Várias operações são realizadas aí na fronteira pra tentar inibir a ação desses criminosos que atuam roubando fio de cobre. Não é uma situação que acontece apenas em Foz do Iguaçu. Em Curitiba tem, em região metropolitana, em outras cidades, grandes cidades e até nas menores do estado também. De fato, algo precisa ser feito porque é prejuízo. Não só a gente fala aqui do prejuízo pro poder público, que vai sair do nosso bolso, pagamento dessa conta, mas tem o prejuízo das empresas, enfim, das pessoas, dos particulares, dos privados, que de fato precisam, às vezes, pagar essa conta.